E aí galera beleza de nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera mais um vídeo de velocidade olha só esse lamborghini eu acho que eu acho que o lamborghini mano esqueci o nome desse lamborghini aqui mano quem conhece lamborghini deixa o nome dele aqui esse lamborghini galera é um carro de arrancada como vocês podem ver ali ó tem dois paraquedas né e ele tem o pneu traseiro mais largo só que esse carro cara ele basicamente está sinistro só para você ter noção ele não tem eu não coloquei blindagem nos pneus tá ligado tá normal no customização normal mano dá um ligo nisso aqui ó ó ó ó olha isso velho mano ele está estourando os pneus muito fácil velho caraca o bagulho tá doido vocês vão ver uma velocidade incrível e impressionante nesse carro nem sei se ele vai aguentar com os pneus aqui mano acho que eu vou o bagulho tá doido seguinte eu vou ter que ir para aquela pista lá que estão vendo lá em cima que ela é mais longa a gente vai tentar com esse lamborghini aqui de arrancada pegar a maior velocidade que a gente já conseguiu aqui mas primeiro eu vou só mostrar para vocês aqui na no aeroporto para vocês verem aí quanto que ele vai pegar e depois a gente vê lá espera que não estou os pneus ó olha isso só que que tipo mano tem freio aqui não dá para correr velho pega aqueles quilômetros olha a batida do lamborghini velho olha isso você é louco tio não dá para andar aqui mano e não dá velho ó ó ó ó ó ó ó ó isso aí olha aí não segura meu amigo um dia eu vou bater com eu vou ver como um carro desse bate a 5 mil quilômetros por hora bom ver com de quanto que a gente vai conseguir pegar com esse carro aqui Primeiramente eu vou Primeiramente eu vou É Eu vou usar a habilidade do Frank A habilidade do Frank ele Ele congela o timing e fica E dá pra pegar mais velocidade Certo? E meu objetivo É bater o recorde do gringo Que foi 12 mil quilômetros por hora Eu acho que esse carro não vai pegar Porque eu tenho que fazer uma pista nova Tenho que fazer uma pista que pega o mapa inteiro Pra fazer esse feito Mas enfim Não dá Se ficar de brincadeirinha aqui Os pneus estouram Olha isso Caraca O bagulho doido Sinistro Bora então vamos lá Sem a habilidade do Frank Vamos ver quanto a gente vai pegar nesse retom aqui Mano ele fica muito parado Na primeira marcha 500 500 500 quilômetros por hora Ó Mil A gente já vai chegar no fim ali da pista Mil quilômetros por hora Acho que já vai pegar uns dois mil Ó Quase dois mil E nem trocou de marcha Essa pista aqui é muito pequena Por isso que eu não tô conseguindo atingir muita velocidade Eu vou ter que fazer uma do Mount Shiller Lá ó Até aqui ó O mapa inteiro praticamente A gente pode fazer em outro vídeo com outro carro Bom seguinte Agora vamos usar a habilidade do Franklin Vai Vai Vamos ver quanto que a gente vai conseguir atingir Ó Mil 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 Quase dois mil quilômetros por hora Dois mil Três Vamos ver se pega quatro 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 Nossa Mano Não tem pista A realidade é que não tem pista Quatro mil quilômetros por hora Velho É só isso que eu consigo atingir Cara Infelizmente É só isso que eu consigo atingir Aqui no GTA Tá faltando pista Eu vou aumentar a pista Demora Eu não vou fazer isso agora Porque demora demais Pra fazer Essa pista aqui Mas eu vou fazer Eu vou fazer E vou trazer outro vídeo pra vocês Com outro carro Tentando bater o recorde do gringo lá Seguinte Tá absurdo isso aqui mano Deixa eu ver a parte de dentro Se ele tem uns velocímetros Tem não Tem não Vamos lá Vamos em primeira pessoa Vai Caraca Moleque Mil quilômetros por hora Ai vai sair Eeeh 1.200 Caraca Nossa mano Galera Seguinte A gente pegou 4 mil quilômetros por hora Eu já consegui pegar mais Acho que eu consegui pegar 5 Mas eu acho que é porque falta pista Então vamos descer a mega rampa Pra ver quanto vai pegar de velocidade da mega rampa Apesar que o carro vai bugar Eu já tô até vendo Já tô até vendo o carro bugar Mas vamos carregar aqui a mega rampa Vamos descer Aí a gente atualiza o vídeo No futuro Com o carro Passando desses 4 mil, 5 mil Que é o padrão que eu consigo atingir aqui Então bora lá na mega rampa dela Ela já está ali Ela já está aqui Essa aqui eu não consigo pegar tanta velocidade não Mas a gente tenta nas duas Mas eu acho que o carro vai acabar bugando Eu vou até spawnar outro carro Porque eu tô ligado que o carro vai bugar Quando agarra na rampa Não vai chegar a rampa Mas pelo menos a gente tem uma noção Então bora lá, vai Ela tá com o Fast Furious ali Será que é do Velocity Furious? Eu não sei se algum Ah, estourou pneu Não pode ficar dando esses Essas Cortadas de giro aí Olha lá Não pode Não pode O carro tá muito Muito violento Vamos lá Vai Ah, não pega muito não Na mega rampa Não pega muito não Caraca Mas vai longe hein mano Olha isso Olha onde o carro vai Caraca Dá pra pular o mapa assim Dá pra rampar o mapa assim Vamos puxar outro então Não pegou tanta valor não hein Vamos puxar outro aqui Só não crasha o joguinho Travou 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 Destrava Destrava Destravou Acabou Bagulho Sinistra Ó a curva hein Nossa mano Não dá pra dirigir velho Sério Não tem como dirigir isso aqui Essa aqui é a mais alta Essa é a mais alta Mano Eu tô pra fazer um vídeo novo Rampando o mapa Dá muito trabalho Mas Eu ver se eu coloco um fusca Pra rampar o mapa Mano Lógico que a gente vai aumentar A velo dele né Vamos lá Vamos ver aqui Não pode ficar dando Essa aceleradinha não Senão o carro buga Vai Vamos usar a habilidade do Franklin Vamos ver quanto é que a gente vai pegar Vai Nossa Mil Dois mil Vai bater Ele foi Incrível Um carro Vai 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 Conseguimos Quase Dois mil Km por hora Acho que pegou Dois mil Km por hora O carro não bugou Que foi um fato Incrível Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo de velocidade Aqui no canal Tem vários vídeos assim Aqui Com outros carros Inclusive Tem um Rampando o mapa Do GTA inteiro Beleza Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra gente até uma próxima Estourou o pneu Estourou o pneu Ai Não Não quero que estraga Esse carro Não quero Fui Não quero que estraga Não quero que estraga